Quando escrevo é para ti Quando escrevo é para ti, sabes? Na esperança que um dia me leias Que um dia entendas tudo o que sinto Tudo o que já senti Foste aquele que queria e partiu Aquele que me fugiu Eu tenho medo Tenho muito medo de não te tornar a encontrar noutro homem Não tornar a ver noutro tudo aquilo que vi em ti Não tornar a viver intensamente o que vivi perto de ti Por incrível que pareça, não tenho medo de sofrer Tenho medo de não me tornar a apaixonar Tenho medo de não me tornar a amar Viver só com os nossos pensamentos É a sina dos poetas Mas a grande poesia não mora em mim Quem lá mora ainda és tu E eu não compreendo Não entendo este fascínio pelo passado Pelo que poderia ter sido E não foi Sei que me vais acompanhando Que de vez em quando lá surjo no teu ecrã E não posso deixar de pensar Se serei apenas isso Uma imagem na tua tela Que dura meios segundos Enquanto descansas No livro 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 Obrigado.